Olá, Gatom Master! Falando aqui, estamos aqui para a nossa série de Vida Estível 4 VR Remake. Estou aqui já sendo olhinho. Caraca, que é isso aqui, meu nome? Nossa, braço falso. Achei que era ver... Vendo assim, parece verdade. Beleza. Quando eu ando, tem esse borrão preto. Ele ajuda a não ter... Cala a boca. Não quero saber. Uma galinha, meu nome. Um moinho. Entendido. Vambora, vambora. Isso é isso. Sai, Hunnigan. Aqui, ó. Coitado da galinha, meu nome. Peraí, cala ali. Eu acho que eu vou acertar. Falei pra você, meu nome. Bem, desculpa ninguém. Caraca, mano. Deu uma picada na barriga. Vamos pegar os itens. Quer dizer que o save game deu um monte antes de eu pegar os itens, né? Mano, olha o dinheiro. Ô, sumiu. Droga. Tá, vamos pegar todos os itens aqui, galera. E vamos lá. Bom, galera, como eu tô em live, na live infinita, galera. É, eu vou procurar não fazer muita edição nesse vídeo. Vou deixar o bruto mesmo. Vocês se virem aí pra vocês assistirem. Olha o dinheiro. Vai o pulando aí. Esse é muito grande. Muita enrolação. Vamos lá. Vamos ver se eles... A casinha do cachorro, meu nome. Peraí, 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 peraí. Calma aí. Relaxa. Ah, o jogo não deixa você entrar. Olha que legal, cara. Eu posso simplesmente olhar dentro da casinha do cachorro. Louco. Louco demais. Bom, vamos lá. Beleza. Simbora. Vou pegar aqui, pegar mais dinheiro. Então, esse borrão preto, eu posso tirar. Eu vou testar tirar ele. Porque aí pra vocês vão ficar muito melhor, né, cara? Pra mim, ele me ajuda a não ter enjoo. Certo? Só que, mano, não sei. Na gravação, vocês vão ficar vendo um borrão preto toda vez que eu andar, cara? Eu tenho que pensar na experiência de vocês que vão assistir aí. Que assistir VR já não é tão fácil, né? Exibição de ponto. Exibição de dano. Hum, deixa eu ver aqui. Configurações do VR, tipo de agachamento. É, vou achar, vou achar. Reticulo. Aqui, ó. Ah, não. Reticulo não é isso, não. Configuração do laser. Ah, é canelamento. Baixo. Desligado. Quando eu ando, ó. Agora não tem mais esse canelamento. Eu não acho que vai fazer muita diferença, não. Pra falar bem a real. Pode ser que faça. Não sei. Eu vou sentir. Se eu sentir ficando mal, eu ativo de volta. Fechou? Aí agora vocês não vêem mais esse borrão preto toda vez que eu andar. E isso acontece, galera. Porque eu tenho um pouco de labiritite, né? Mas acontece. Em volta aqui do olho, nessa parte aqui, é a parte que mais corre quando você faz assim, ó. É a parte que os pixels mais andam. E aí pode dar, aumentar o enjôo, né? E aí pode dar, aumentar o enjôo, né? De movimento. Porque aqui no meio da tela, os pixels do meio da tela, eles se mexem lento, ó. Eles vêm até eu. Eles crescem. Agora isso aqui vai tipo assim, ó. Não sei se vocês entenderam. Por isso que eles colocam esses negócios pretos em volta. Mano, vamos aqui explorar a nossa querida vila. Caraca. Nossa, mano. Eu nunca vi que tinha um... Que tinha... O que é isso aqui? Que animal é isso, mano? Não vai dizer que é um gatinho. Parecendo um gatinho. Um dog. É cachorro isso aqui, cara. Sei lá o que é isso aí. O Chihuahua. Vou pegar aqui. Erva. Olha a erva, mano. Caraca. Cara, cadê, mano? Cadê? Tem drogas. Sumiu. Tem tempo de dar de papel aí, não? Daí, enrolada. Qual é, mano? Qual é? Peraí, peraí. Isso aqui. Não funciona. Isso aqui pode jogar fora. Olha, o bagulho aqui. Brincadeira. Eu não mui a mão, não. Tranquilo. Tudo bem que eu não tenho um dedo, né? Vocês estão ligados. Carinha, bota um ovo aí pra mim. Senão eu vou te matar. Legal isso aqui, ó. A faca tá meio quebrada já, você viu? Olha só. Pera, não dá pra jogar pra cima e pegar de volta? É sacanagem, pô. Nossa. Pô, coé. Eita. A faca. A faca. Nossa. Não dá pra você jogar pra cima e pegar. Que nem uma arma. Peraí. Pera, não dá pra pegar de volta, não há? Não dá, pô. Não, calma aí. Relaxa. É porque a faca, ela tem a... Ela tem a mecânica de... Ela tem a mecânica de arremessar. Então, ela é muito mais... Ela... Mano, ela é muito mais sensível, tipo, ó. Nossa, você viu? Tudo que pula? Nossa, quebrou aqui. Cara, muito legal essa mecânica de arremessar a faca. Bem legal mesmo. Vamos ver aqui, ó. Poxa, ela foi girando. Mas tem um jeito de jogar ela retinha. Porque ela vai reto. Calma aí, calma aí. Relaxa. Não, tá girando. Peraí. Calma, calma. Vamos descobrir aqui. Oxe, lá eu consegui. Na casa do ganado. Jogar ela retinha. Tá. Cara, é mó baldão de erva, véi. Isso aqui. Porra. Caramba. Cheio da natureza. Sim, bora. Ah, muita lenha. Muitos sacos. Mais uma galinha. Tadinho. Foi mal, galinha. Eu não queria fazer isso com você. Olha, deu sorte, hein. Deu sorte. Eu vou deixar escapar essa. Porque... Tava assim. Ó. É o seguinte. Tá morta já. Não adianta ameaçar uma galinha morta. E... Bora. Eu nem sei se eu entrei aqui dentro. Uma vacão, mano. A mesa... Essa mesa quebra também, né? Não, quebra não. Não, quebra não. Tá tranquilo. Seria de itens aqui, meu nome. Eu não gosto, ó. Quando você anda, o item sai da sua mão, ó. Você andou, o item sai. Pô, eu gostaria de ficar segurando o item quantas vezes eu quisesse. Ia ser muito mais legal. Cara, olha os milhos. Um milhão, mano. Olha o queijo. Parece um concreto. É de musgo. Isso aqui é uma linguiça? Isso é linguiça toscana? Neguiça toscana, meu nome. Caraca. Cara, tem uns ferro aqui, ó. Isso aqui é uma prisão. Nossa, que louco. Não parece no mesmo lugar. O pimentão. As pimentas normais. Cheio de alho. Aqueles alhos que a mulher deixa pinturada na feira. Aqui também eles gostam disso. Legal. Eu faço assim com a mão. Não precisa fazer, mas é bem mais legal. Devia poder dar soco nas caixas, mano. Pô, igual o Leon. Cara, olha isso. Eu nunca reparei que tinha um anjinho aqui. Um boneco de anjo. É detalhes que a gente só... Nossa, é uma caixão de bala, né? Caraca, bicho. Mano, eu nunca... Olha só esse quadro. Quem vai olhar pra esse quadro no jogo real? Olha isso aqui. Ali tem um... Os caras tem um corpo. Tem um quadro com vários corpos pendurados. Muito bom. Muito quadro. Muito saudável pra você ter em casa. Uma pintura da vila. Agora isso aqui, cara. Nossa, dá pra quebrar. Não sabia. Deve imaginar. Não, quadro. 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 Ai, não. Não consegui ver mais. vacilei. Peraí. Deixa eu ajustar aqui a minha câmera. Tudo bem. Não preciso ver mais esse quadro merda. Eu vi que mexeu, você viu? Será que dá pra ver o ganado dentro daquela casa? Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver dentro, ó. Dá pra ver dentro, ó. A gente vai descobrir agora. Eu acho que eu não fui naquela casa, então... Tem cuidado, tem cuidado. Não tem jeito. Eu já tô sentindo já os níveis de... De aflição aqui, meu nome. Aqui eu não explorei também. Vocês não... Olha só. Tem um... O nome desse aqui é terço. Ó, se liga. Tá vendo? Os dois iluminados. Mas tá no ar, hein? Tá no ar. Eu tô, ó. Passa o que eu faço aqui embaixo. O mesmo quadro. Olha a textura do quadro. O brilho. Ai. Tem mais quadro daqueles. Olha a balança. Pra pesar as coisas. Pés aí. Nossa, eu peguei aqui na parede, meu nome. Onde eu tô? Eu tô totalmente fora do eixo. Tranquilo. Milho. Cara, tem muito grão aqui, hein? Tá cheio. O spray. Uma sprayzão, cara. Eles vacilaram. Tem uma hora que você... Quando você usa o spray, você não tem que usar em você mesmo. Tipo, igual no clássico. Igual naquele VR clássico. Aí já. Mais linguiça. E uma linguiça estragada. É linguiça mesmo. Dá pra ver a cordinha amarrada. Bom, cara. Gameplay de VR eu tenho que focar nessas coisas pra vocês, né? A experiência. Você já sabe como é que é o R4 normal. Como é que é zerar normalmente. Caramba. Engraçado que eu tento me apoiar, né? Tipo, realmente... A vontade que dá é tentar apoiar. Mas... Para de reclamar, jogo. Deixa eu fazer os lugares secretos. Esse quadro tá aí na primeira casa. As pimentas não dá pra fazer nada. Mais crânios. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nessa cabana. Eu acho que eu não vim aqui, cara. Não vim. Tem um garoto lá dentro. Dá pra ver ele lá dentro? Será? Ele vai aparecer ali. Será que dá, mano? Pra ver. Eu não sei usar qual é o R2. Eu vou descobrir qual é o R2. Deve ser, provavelmente, esse botão. Esse aqui. Tá no... Tá no lado direito, né? Vamos lá. Mais comida. Dá pra quebrar esses pratos aqui também? Não? Dá. Quebrou fora da tela. Mano, é... É muito bom quebrar as coisas, cara. Meu Deus do céu. Aí, galera. Tô descendo aqui. Eu acho que eu tenho que ativar o tunelamento mesmo. Não vai adiantar. Eu realmente tô sentindo mais rápido os efeitos do VR. Deixa eu ativar ele, galera. Vou pedir perdão aí pra vocês. É melhor ativar. É melhor ativar. Não tem jeito. Tô percebendo realmente os efeitos, mano. Realmente. E tamo no início da gameplay. Pô, quantos minutos? Deixa eu ver aqui. Nem sei quantos minutos tá. 14 minutos, não. Tá tudo ok pra vocês, galera? Atira pela janela. Se eu não consigo ver os comentários. Infelizmente... Eu realmente percebi as... Aí todo ano tem que ficar os negócios pretos em volta. Bom, espero que você não se importe tanto com isso. Vamos lá? Nossa, realmente, cara. Realmente percebo o alívio. Deu um alívio mesmo. Caraca, que doideira. No começo você não percebe, mano. Mas vai... O efeito vai acumulando. É por isso que eles ativam, né? Por um motivo. Olha o rubi, meu nobre. Caraca. Ah, dá pra tocar de mão. Olha só como ele é liso. Guardando o bolso. Pronto. Aqui é pra as crianças tomarem banho. Provavelmente. Vamos embora. Mano, uma dúvida, né? Como os caras conseguem fazer um negócio de madeira assim? E fazer com que não vaze, né, mano? Antigamente. Eles vedam com cola, alguma coisa assim. Tudo bem que eles usam ferro, né? Pra apertar as madeiras. Porque barril de vinho é feito assim. Bom. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Ai, ai. Peguei aqui. Bora. Vamos lá? Fazenda. Animação do Leon. Ó, dá pra ver? Talvez, eu não sei qual olho vocês veem. Vocês veem esse olho ou esse? Vamos ver aqui. Vocês veem o olho esquerdo, galera. Vocês veem o esquerdo. É o esquerdo. Eu normalmente olho pelo direito, né? O direito aqui. Aí vocês veem a parede. É o esquerdo. Vamos embora, Leon. Leon. Cara, eu não gostei disso aqui não, tá? Não gostei disso. Porque eu quero pegar a arma aqui, ó. No meu corpo. Igual é no R4BR normal. Ela fica na frente. Será que não tá com a opção errada de sentado? Deixa eu ver se tem uma opção pra isso. Opções. Pera aí. Opções. Configurações. Controles de VR. Mão dominante. Versão de controle. Comando de apanhar. Comando pra apanhar, meu nome. Híbrido. Híbrido. Deixa eu ver como funciona isso aqui. Aciona de 1 para apanhar o objeto e continue tocando para segurá-lo. Segurar. Ó, esqueci aqui. Quero segurar o objeto. Segurar, né? Vamos ver. Controle de arremesso. Tipo A. Beleza. Tipo B. Pah, feião. Feião. Olha lá. Locomoção. Ó, pra quem não tem pouco espaço, é bom, né? Giro suave. Beleza. Giro em ângulo. Giro suave. Giro suave. Normal. Controle de câmera. Como assim? Controle de câmera. Tô no VR. Caramba, mano. Pera aí. Meia volta. Ligado. Não sei usar meia volta aqui. Configurações de VR. Tipo de agachamento. Posições. De atalho de armas. Posso mudar? Cintura. Cintura. Altura. Profundidade. Aê, mano. Poxa. Não, bô. Vem mais. Ih, que sacanagem. Ó, aí o R4 VR do clássico é melhor do que isso aqui, hein? Altura. Não, pode ir lá pra baixo. Aumenta no peito. Aumenta na cintura. É. O máximo que dá de profundidade é isso daqui, mano. Devia dar mais. Pra parecer que tá aqui no meu corpo mesmo. Tipo, eu não preciso olhar. Eu vou aqui, ó, pego. E atiro. Como se estivesse no coldre do meu corpo. O R4 remake aqui do clássico é melhor nisso. Inclusive, tem série no canal se você nunca viu. Galera, lembrando também, tá? Eu não falei com vocês antes. Esse VR aqui, mano, é um negócio caro pra trazer esse conteúdo pra vocês. Então apoie o canal participando da Rifa. Você pode ganhar um PS5 por apenas um real. O link tá aí na descrição e no comentário fixado. Um realzinho. Apoia lá participando. Como você sabe, eu também tô fazendo uma live infinita. Por isso que tá esse tempo enorme aqui. Que é o tempo que eu tô na live, tá? E pra entender melhor, veja o vídeo do meu golpe. Eu levei um golpe de 67 mil reais. E eu tô fazendo uma live pra tentar pagar as minhas contas aí. E a galera tá me ajudando. Em troca tem conteúdo pra vocês. Então, mano, não se esqueça de participar da Rifa aí. Do PS5. Vai ajudar demais. É apenas um realzinho. Cada um de vocês participando, cara, vai ajudar demais. E já vai dar pra cobrir esse aparelho VR, por exemplo. Pra trazer aqui a série pra vocês em primeira mão. Fechou? Não se esqueça. Vamos lá, então. Tá aí. Olha só. Tudo bem. Deixa eu ver se eu... Bom, é questão de costume agora, né? Eu tenho que fazer. A arma bota basicamente aqui, ó. Na minha coxa. Um palmo pra frente. É onde tá a arma. Eu tenho que costumar pegar a arma aqui. Tá bom. Aqui, ó. A shot ainda tá nas costas. Isso é legal. Dá pra zero balas, mano. Peraí. Tem que carregar a bicha. Pronto. Outra coisa também que o VR do clássico é melhor do que o do remake. É que ele... Dá pra você fazer... Ah, coisa boba, né? Mas dá pra você fazer na máquina de escrever e escrever. Que é bem legal. Aqui não. Deixa eu acender isso aqui. Isso aqui é uma animação infinita. Não joga bala fora. Vai lá, as balinhas, ó. É desse tamanho mesmo, a balinha, mano? Tá. Sete balas. Cara, eu quero ver o rifle, mano. O rifle vai ser top. Tá vendo como funciona pegar o stealth, mano? Vou apertar o R2 agora. Ah, tá, entendi. Eu tenho que usar a faca desse jeito aqui e atacar ele. Legal, agora entendi. Ok. Ok, entendi agora, galera. O que ele queria dizer com o R2. Não é uma animaçãozinha. Eu tenho que fazer assim. Pra fazer um ataque especial. Vamos ver, galera. É agora, hein? Droga. Relaxa. Relaxa. Nossa. Olha o... O guagoso, mano. Tem um ovo ali, vamos pegar? Olha aí. Mano, ovo de alvastrux aqui, meu nome. Não dá pra quebrar, não. Fazer um omeletão, mano. Oxe. Será que ela não se faz assim, ó, na frigideira? Tamo junto. Me viram, pelo jeito. Tem uma cabeça de boi, cara. É verdade, hein? Cabeça de boi aqui agora, hein? Nossa, quando eu ando assim, não tenho vontade de fechar os olhos. Vamos, galera. Vamos lá? Vamos ver se a gente tá bom na mira. Pera aí. Ó, eu vou fazer com o olho esquerdo, pra vocês verem melhor. Tá achando que é assim, é? Do nada. Meitaram até acostumar ainda, hein? Cadê a faca? A faca quebrou? Ih, a faca quebrou, mano. Você tá achando que é assim? Você tá achando que é assim, porco? Hã? É assim que você tá achando que é? Pera aí. Filha da puta. Porco imundo. Nossa, véi. Tem nada a dizer sobre porcos. Nesse momento. Ai, 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 ai. Esse episódio eu vou ter que jogar pouco, mano. Não tem que... Mano. Feião. Se eu clicar, a caixa que... O Leon quebra a caixa. Tamo tranquilo. Ué? Não funcionou. Ele devia colocar pra quando eu descaro a mão aqui, explodir. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Nossa, meu cara tá suando. Meu cara tá suando. Não, não, não. Tem aqui a Air Rover amarela. Cheio de outono. Vamos lá. Como é que funciona? Ah, legal. O quadrado gira fora. Eu tô pare... Eu tô... Parece... Olha só. Feião. Quando eu clico, ó. Quebra. Tipo, poder da mente. Quebra. Olha só. Maneiro demais. Caramba. Acertei uma bala. Sou ruimzão. Vamos ver. Eu ia fazer o bagulho ali, né? Com esse olho aqui, ó. Tá vendo? Você sabe que maneiro? Será que eu faço com o olho direito, né, mano? Vocês veem como se fosse um jogo de FPS. Deixa eu ver. Sei lá. Aí, fodeu. Sobe de volta. Meu Deus, mano. Tô atrapalhado ainda. Fecha! Eu não sei fazer parry, galera. Tem nem faca pra isso. Morri, mano. Ai, 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 ai. Calma, quadrado. Quadrado! Ai, não! Primeira morte. Certo? Problema é o checkpoint agora, hein, mano? Problema é o checkpoint. Vacilei. Vacilei. Essa gameplay, eu acho que eu deveria ir normal, sabia? Eu fui no intenso, deveria ir normal pra gente ficar tranquilo. Quebra tudo aí, ó. Cadê a fa... Ah, mas deixa eu botar no checkpoint. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Meu Deus, cadê minha arma? Nossa, posso perder. Não é tão legal usar chute aqui. Aqui é legal ir só nas armas. Ah, mano, a faca ser quebrada aqui no... No VR é zoado, viu? Pra pra você. Nossa, caiu. Ah, mano, o sistema de fabricação. Tô esquecendo disso. Esquecendo total do sistema de fabricação, mano. Vou fazer aqui, ó. Cara, o jeito que eu segurava shotgun no... No quest 2 era melhor também. Eu tô sentindo. E aí, meu filho, pode vir. Calei. 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 Já falei. Calei. Calei daqui. Tô falando. Eu sou o rei da cocada, mano. Tô que fazer, não. Tem um item aqui. Outro item aqui. Foi mal, galera. Nosso. Eu acordei. Ontem eu fiz duas horas da manhã outro episódio. Esse aqui eu acordei. Sempre quando acordo, eu acordo meio... Ai, que eu a gente deixou tacada. Tá foda. Vamos assim mesmo, mano. Vamos assim mesmo, porque eu não quero ficar fazendo edição, não. No meio da live, não. Muito obrigado. Agora, eu só tenho que lembrar onde tá os outros medalhões. Vai me ganhar uma Punisherzinha, mano. Ai, 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 ai. Bora, eu sei que um tá aqui. Legal, totalmente na intuição. Na intuição assim, tipo... Na intuição, tipo, sem pensar muito em mim... Quando você atira... Ai, desculpa, galera. O que acontece? Tipo, você só vai e faz assim, ó. Ó, entendeu? Na intuição, usando as habilidades que você tem... Toca assim, tá faltando ter uma faca, né, mano? Cara, que atrás do medalhão, como é que é? Nunca reparei nisso. Queima a roupa. Bom, é isso. Realmente não tem um ali. Um vai tá aqui dentro. Outro vai tá aqui. Outro vai dar coice, hein? Chatão, mano. Ah, vai tá lá no... Mano, meu Deus do céu, velho. Olha isso. Morreu ainda. Morreu ainda. Desgraçado. Caraca, eu vou fugir. Desculpa, galera. Eu não sou... Eu não sou o favor dos animais do... Da coisa contra os animais. Pelo amor de Deus, hein? Chato pra cacete. Sai fora. Ó, você também. Sai do meio do meu item ali, ó. Anda. Mas não pra mim, né? Caraca, eu vou morrer pra vaca, mano. Vazei. Você me dá alergia à vaca. Sai fora. Desse jeito eu ia morrer pra vaca, mesmo. Ó. Tapinha. Dois, três e... O que é que fazer? Legal demais. Eu devia trazer do pessoal pra cá, ó. Deixa eu desexplodir. Não lembrei disso. Ai, 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 ai. Que calor! Que calor! Eu não peguei o item, cara. Esqueci total, velho. Esqueci que essa... Engrenagem existia. E aqui também, pô. Pega os itens aí, as coisas. Vambora. Tem que pegar os itens, senão... Nossa! Meu Deus do céu! Olha o tamanho desse negócio aqui, cara. Peraí, cadê aí. Por que tá aparecendo? Olha aí. Meu amigo. Como que eu li o... Caraca. Olha o livro dos iluminados. Dá pra ler o que tá escrito? Ô, mano. Pior que dá pra ler. Peraí. Dá pra ler, mano. Se o cara se esforçar ali, dá pra ler. Fazer um lugar secreto aí. Só que agora eu não tô afim. Vamos lá. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa, subindo aqui dá um bagulho ruim, mano. Dá um bagulho ruim. Ah, cortou a onda. Ai, ai, ai. Você tá maluco, mano. Você tá maluco. Dá um pequeno pause. Beleza. Tem uma pãozinha aqui. Vamos embora. Olha só a porta puxando o bagulho. Conho de vento, mano. É, aí tá triturando os arroz aí, né? Tá? Tá aí. Um cretaço. Quero o meu advogado. Quero o meu advogado. Referência. Ai, calma. Vamos pegar o tesouro aqui. Tem que cair aqui por meu tesouro. Não. Não, pô. Ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mano. O ruim do VR, cara, é que ele cansa muito rápido, velho. Ele cansa muito rápido de jogar o VR. Vamos lá. Vamos terminar pelo menos até a gente... Escreta um buz ali, mano. Bora lá. O episódio de hoje. Aqui dá pra abrir normal? Se é legal, dá esse pra fazer assim, ó. Reabrir o baú. Não, é animaçãozinha ainda. Olha, menino. Vai aí, uma pequena xícara de chá. Pera aí Eu esqueci de pegar o microfone e colocar aqui Foi mal, galera Nesse tempo o áudio deve ter ficado um lixo Nossa Deve ter ficado ruim, hein Ok Simbora Vamos lá Esqueci, cara Uma faquinha Olha só Ganheiros Vambora Vamos lá, meu nobre Agora sim podemos andar por essa linda ponte Com esse cenário Sob pedras Cara, é muito doido eu estar aqui Ai O que foi isso? Nossa, fazer isso foi muito ruim O teleférico O negócio é andar em frente Você tem que andar em frente Não pode ficar indo pro lado não, mano Se fizer assim Nossa, você tá lá Cado demais Beleza, vou pegar mais itens Vamos lá Pera aí Eu posso só chegar Eixo teleférico de haraca, meu nobre Posso chegar assim Você top, se pudesse Bom Vamos embora Beleza Tranquilão Passeando pela vila Matamentos Isso aqui Isso aqui deveria dar pra você empurrar Sem ser cleticene, tá ligado? Ô, Leon tá Pequenininho, mano Vem Aí Corro pra quem te quero Corro Corro pra quem te quero Pernas pra quem te quero Andou, meu querido Tranquilo Pensa, véia Não Como assim, cara? Caramba, eu tava sem balas, mano Na arma Tem que sempre reparar isso aí 9 de 46 Cês já não reparam no jogo original Imagina aqui, né, mano Imagina aqui Como é que a gente vai fazer Nossa, velho Olha o túnel Cadê as spines aqui em cima? Oxê, ficou escuro Ah, tá É que o túnel não é reto aqui no remake Tá Tá, tá Ok Tem cara da bomba aqui Nossa, consegui tirar da bomba Nossa Negócio, cara Quer atirar na bomba Foda O que? Caralho Caralho Fora Fora Do nada Nem te vi Acho que você é quem Chris Brumbster Você morreu, né Sabe, né Droga Droga Mano, meu Deus do céu Para com isso, cara Esse cara ataca o machado de todo que canto Não consigo nem ver, meu mano Sai daqui Olha, cara Eu vou te falar uma, viu Vou te falar uma Poxa vida Aquele carinha ali Nossa, que cara chato Droga Eu não consigo mesmo Enxergar ele Tá Negócio de sair pegando os itens rápido É bom Pelo amor de Deus Esse cara tem que morrer Pelo amor de Deus Esse cara tem que morrer Pera na bomba dele Problema que eu não consigo ver a bomba Droga Tá Vamos achar ele Aqui tem a armadilha Sai O negócio é que essas gameplays Ela não parece Ela sai do VR, né Mano Aí não, mano Essas explosões aqui do Remake pegam o Leon em qualquer lugar Ah, não, cara Jogaram aqui dentro A bomba, cara Nossa Não quero morrer, não, cara Sai daqui rápido Ai Vamos lá Eu tô quase Tamo quase Vamos lá Eu quero matar também Pera da mãe Uma bala Sai daqui Nossa Olha a distância O cara tá Nossa Os caras aqui são Só um osso, meu nome Quem mais Quem é o próximo Tem como já pegar e usar Tá precisando Nossa, olha a água, mané Os peixinhos mortos Caraca Eu estou Não deu lago E eu tenho que sair o mais rápido possível Senão eu vou passar mal Não tem jeito Vambora Pegamos aqui Caralho Aqui não tem como passar O bagulho me empurrou, mano O bagulho é esse Esse é o Luiz É o Luiz Eu sou ali A parede Droga, não deu O que ele ia cuidar No stealth Aí você se deu mal No filho Poderia fazer Que não viu, né Quebrada no pé Mas galera Então é isso aí Galera Esse episódio Ficando por aqui Por hoje Cara, realmente Se eu continuar A jogar aqui Mais 10 minutos Vai dar ruim Vai dar ruim Eu estou sentindo Galera Então deixe seu like Para não deixar esse esforço meu aqui Em vão Se inscreva no nosso inscrito Lembrando Participe da rifa Do PS5 Cara Apenas um real Você vai estar ajudando A gente pagar Esse investimento Que foi esse VR Por exemplo E Também vai estar ajudando Bastante aí Já o canal Apoiando Fechou Tamo junto Deixe aí E até o próximo episódio Valeu demais Agora é a cena Então é isso galera Valeu Tamo junto Valeu 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 Fim de capítulo Máquina de escrever Salvo aqui É nóis Tamo junto